Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida, louvado seja Deus pela sua vida. Os inimigos que estão te perseguindo, eles vão cair por terra debaixo do poder de Deus que já começou a se manifestar a teu favor. Senhor, existe uma palavra de Deus para te dizer, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Os inimigos que te perseguem, as situações que te afligem, as adversidades que teimam em tirar a tua paz, a tua alegria, estão com seus dias contados. Porque Deus já entrou com provisão, com providência na sua vida para trazer um novo tempo para você. Um tempo onde você poderá voluntariamente, espontaneamente louvar e glorificar o nome de Deus. Sabe aquela alegria que vem para dentro do nosso coração? Que os nossos lábios se enchem de riso, o nosso coração se enche de paz. E a gente sente aquela vontade de dizer, glória a Deus, obrigado Senhor. É essa a sensação que você vai ter. É isso que vai acontecer na tua vida. E eu quero hoje fazer uma oração especial, uma oração poderosa, para que esses inimigos, esses problemas que te assaltam, que te afligem, essas situações que teimam em tentar roubar a tua tranquilidade, elas cessem, sejam neutralizadas, extirpadas da sua vida. Eu quero fazer uma oração poderosa, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todo o nome, para que você possa experimentar um novo tempo na tua vida. Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Essa situação de angústia, essa situação que te atormenta, ela está com os dias contados. Deus está trabalhando em teu favor. Deus está escrevendo um capítulo de sucesso na tua vida. Deus está com os olhos bem postos sobre ti e sobre a tua casa. Creia nisso. Eu quero orar por você agora, mas eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, clica aqui nesse botão vermelho, inscrever-se, para você receber gratuitamente as nossas orações no seu celular, no seu computador. Mas é importante que você se inscreva. Se inscreva agora. Clica aqui. Você vai receber de graça essas orações sem nenhum custo, nada para que você seja abençoado, abençoada por Deus. E dá o seu gostei também para que o YouTube saiba que essa oração, que essa palavra é importante. E assim ele vai mostrar para mais pessoas. E você com essa ação de apertar no gostei, você vai estar ajudando a evangelizar milhares de pessoas. Muito bem. Vamos à oração agora. Você pode escrever nos comentários os seus nomes e os nomes dos seus familiares. Que eu quero orar pela sua família também. Quero colocar sua família debaixo de oração. Coloca aqui os nomes dos seus familiares aqui nos comentários. E receba esta oração agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Eu quero apresentar diante de Ti agora todos esses nomes que estão escritos aqui nos comentários. E eu quero pedir uma bênção para cada uma dessas pessoas. Eu quero pedir que o Senhor olhe para cada um dos pedidos de oração, Senhor. Cada pessoa aqui tem uma situação particular que necessita da Tua intervenção. Cada pessoa aqui tem uma causa. Cada pessoa aqui tem uma situação onde só o milagre do Senhor pode trazer a solução perfeita. Boa, adequada, agradável. Então eu peço ao Senhor, olha para essas pessoas, para a aflição de seus corações. Especialmente para aquelas pessoas mais necessitadas, angustiadas. Pessoas que já sofreram tantas baixas, tantas perdas. Pessoas que já passaram por tantas lutas, tantas derrotas. Que se acham enfraquecidas, entristecidas, sem esperança, com a sua fé debilitada. Alcança essas pessoas agora, meu Deus. E faça com que cada uma delas receba da sua porção. Receba o seu milagre. Seja atendida em sua oração. Meu Deus, há muitas pessoas precisando de saúde. Pessoas que necessitam urgentemente da cura de uma enfermidade que teima em tirar o sabor da vida, a alegria. Senhor, entra com provisão, envia os teus anjos ministradores de cura e alcance essas pessoas. Há pessoas endividadas, atormentadas por cobranças dia e noite. Pessoas desempregadas, pessoas com os seus comércios muitas vezes falindo. Senhor, eu peço provisão, portas abertas, clientes, recursos, para que essas pessoas possam equilibrar as suas finanças. Eu oro também, pedindo livramento e proteção para aqueles que vão para situações arriscadas ou que estão vivendo situações arriscadas, ameaçados, perseguidos. Dá livramento, proteção, segurança para essas pessoas. E liberta também aqueles que estão cativos, escravizados pelos vícios, pelo pecado. Senhor, liberta essas pessoas. E escreva para elas uma nova história na sua vida, onde elas possam louvar e glorificar o teu nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Olha, não saia daqui porque ao final da palavra eu quero entregar uma profecia para você. Eu quero entregar uma profecia na sua vida para se cumprir debaixo da vontade do Senhor e que vai fazer com que você saia de um lugar de derrota e abrace a sua vitória, a sua conquista. Deus tem isso para a sua vida, tá bom? Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 64. Vamos ler dos versículos 1 a 10. Lá está escrito assim. OUVE, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas. Dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Dessartes serão levados a atropessar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem, meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Este é um salmo contra os inimigos. E falando em inimigos, a primeira coisa que eu preciso te dizer com base nessa reflexão é um apelo a você que está me ouvindo agora. Sabe qual é o apelo? Não seja ingênuo. Ingênua. Todos nós temos inimigos e precisamos ficar alertas. Pois uma das características deles é a covardia. Tem algumas pessoas que estão me ouvindo agora que são pessoas muito boas. Pessoas de uma alma boa. De um coração puro. E essas pessoas, às vezes, elas têm um pensamento de que assim como elas são boas, assim como elas agem com integridade, com bondade, com boa fé, as pessoas à sua volta também são assim. E isso é uma ingenuidade. E aí, você que está sofrendo agora, que levou uma rasteira, você sabe do que eu estou falando, não é? Porque assim como você foi uma pessoa boa, honesta, e confiou, você imaginava que a outra pessoa faria o mesmo por você, não é? Mas aí está você agora, com o coração ferido, completamente decepcionada. Não seja ingênuo. Não seja ingênua. Ei, esse mundo jaz no maligno. O sistema que governa esse mundo é um sistema dominado por Satanás e muitas pessoas são orientadas por ele, são influenciadas por ele. E essas pessoas não vão pensar duas vezes em te trapacear, em passar uma rasteira em você. Abra os olhos. Porque um dos graves equívocos que o crente comete é pensar que o diabo tira férias, é pensar que o diabo não está nem aí para a vida dele. Ei, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, por isso ele não descansa e não brinca. Ele está influenciando pessoas que podem ferir você, magoar você, trazer prejuízo para você. Então abra os olhos, pelo amor de Deus. Não vá confiando em qualquer pessoa, não confie em qualquer um. Porque uma das características do inimigo é a covardia. Você que é uma pessoa boa não tem coragem de agir covardemente, mas o inimigo tem. E ele não pensa duas vezes. Para você se prevenir contra o inimigo, primeiro é preciso saber que ele existe. E assim você fica alerta. A segunda reflexão que eu faço dentro desse texto é que há lutas que não podem ser vencidas no mundo natural, com armas naturais. não dá para vencer no argumento, no grito, na razão. São lutas que nós podemos vencer somente pela fé aliada à oração que pode vencer as batalhas espirituais. Tem situações na nossa vida não adianta gritar, esbravejar, não adianta argumentar. O que nós precisamos é orar. É ir para o quartinho de oração, para aquele lugar de sossego, dobrar o joelho e chorar na presença de Deus. E clamar na presença de Deus. e apresentar diante dele as nossas causas, as nossas lutas, porque é ele quem pode nos dar vitória. Tem situações em que só a oração da fé é que pode salvar o doente, é que pode tirar o prejuízo, é que pode levantar o caído, que pode libertar o oprimido, que pode quebrar os grilhões que aprisionam pessoas a um vício, a uma situação tem situações em que só a oração da fé é que pode abrir portas, ordenar a bênção. Então é assim que nós vamos fazer, nós vamos orar. E a terceira coisa que eu aprendo olhando para esse salmo é que Deus está do nosso lado. e com perseverança e com perseverança nós vamos vencer para assim nós declararmos que todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. hoje o inimigo talvez talvez alcançou vantagem sobre nós nos passou uma rasteira nos tirou a paz influenciando pessoas que amamos ele conseguiu provocar contendas discussões, confusões nos trouxe dor, angústia, tristeza hoje talvez ele tenha vencido apenas uma batalha mas ele não venceu a guerra porque através da oração acionando o poder de Deus nós vamos vencer esta guerra nós vamos triunfar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus e assim nós poderemos declarar o justo se alegra no Senhor e nele confia os de reto coração todos se gloriam meu irmão, minha irmã eu quero convidar você agora para se colocar diante de Deus em oração entendendo que é só o poder de Deus que pode determinar a vitória na nossa vida por isso, una a sua fé com a minha e ore, ore com fé querido Deus Pai maravilhoso, santo e poderoso diante dessa palavra eu quero apresentar a minha oração e a de meus irmãos e irmãs declarando que é em Ti que nós esperamos e confiamos é em Ti que nós depositamos a nossa fé a nossa esperança e a nossa expectativa de mudança Senhor, há muitas pessoas que estão por aí tentando nos tirar a paz inimigos governados por Satanás afrontam-nos afrontam-nos caluniam-nos muitas vezes com a inveja e a maldade vem para tirar de nós a tranquilidade e a paz muitos deles se unem contra nós para nos afrontar para nos perturbar e a eles também se unem às situações de desespero Pai querido muitas pessoas estão agora sendo afligidas pelas afrontas do inimigo o inimigo e acusador de nossas almas que é Satanás mas nós sabemos que Tu és o Deus soberano e poderoso que nos dá vitória nós sabemos que Ele já foi vencido por Cristo naquela cruz que ali despojou todo o principado e potestade então Senhor nós agora clamamos para que Tu possas ouvir o nosso clamor e atender o nosso pedido venha em nosso socorro contra o nosso inimigo Senhor, em nome de Jesus estenda a Tua mão para abrir caminhos para nós para que nós possamos ter portas abertas para que nós possamos ter a paz que buscamos ter o emprego ter a saúde ter a alegria no lar expectativa de vida Senhor, livra-nos das ciladas de Satanás livra-nos dos dardos inflamados do maligno que o Senhor possa nesse dia, ó Pai ordenar a vitória em nossas vidas para que assim nós venhamos aqui testemunhar e glorificar exaltando o Teu nome dizendo o Senhor fez maravilhas em nossas vidas Senhor olha para cada pessoa que está ouvindo esta oração agora e conceda a resposta à sua oração e agora, meu Deus na autoridade do nome de Jesus Cristo eu quero profetizar sobre a vida dessas pessoas dizendo que no nome de Jesus você vai dizer adeus ao deserto deserto da escassez da solidão da diversidade da tristeza da desilusão em nome de Jesus começa hoje um novo tempo na tua vida um tempo de paz de acerto um tempo de prosperidade um tempo de saúde hoje Deus está mudando a tua história e se você crê na palavra de Deus você vai escrever nos comentários aqui eu tomo posse dessa palavra escreva a frase eu tomo posse dessa palavra que assim seja em nome de Jesus Cristo agora meu irmão minha irmã eu quero pedir para você compartilhar essa mensagem por favor mande essa mensagem para 12 pessoas eu disse 12 12 pessoas dos seus contatos mande um áudio também pedindo para a pessoa ouvir a mensagem manda o link do YouTube e manda um áudio dizendo ouça essa mensagem porque Deus vai falar com você nessa palavra faça isso e que Deus te abençoe e te recompense lembre-se de deixar o seu gostei o seu comentário lembre-se de se inscrever no canal se você tiver tempo para ver mais um vídeo está aparecendo um vídeo aqui onde você também pode ser abençoado abençoada fique com Deus eu estou indo com ele também e então o seu comentário pode ser abençoado para ver mais um vídeo